Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vim pra mais um vídeo e se eu não me engano é o quinto vídeo da playlist de funk então faz bastante tempo que eu não faço então hoje eu decidi trazer pra vocês todas as músicas que eu tenho mais escutado que é o ritmo que eu mais escuto no meu dia a dia então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todas as músicas que eu gosto muito de ouvir então a primeira delas é Encaixa do MC Kevinho e Leo Santana Bom, então a segunda música que eu tenho pra mostrar pra vocês é do MC G15, Cara Bacana eu gosto mais da versão que toca na BHFM, que eu escuto pelo negócio aqui da televisão daqui de casa então eu gosto mais da versão deles mas como eu não achei, então eu vou colocar a normal mesmo mas eu gosto mais da outra Agora vamos para a terceira música que é do MC WM e MC Johnzinho e Cadinho se chama Aquecimento das Potrancas que eu acho muito legal essa música Bom, então a próxima música é também do MC Johnzinho e Cadinho e tem a participação do MC WM a música se chama Agora Vai Sentar Agora a próxima música que eu vou mostrar pra vocês é do MC Gusta e MC DG A próxima música que eu vou mostrar pra vocês é do MC Russo que se chama Só Você Aduzente A próxima música que eu vou mostrar pra vocês é do MC DG que se chama Tijurupinga A próxima música que eu vou mostrar pra vocês é do MC Nando DK Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo A próxima música que eu vou mostrar pra vocês é do MC Nando DG A próxima música que eu vou mostrar pra vocês é do MC Nando DG Bom, então a última música que eu vou mostrar pra vocês é do MC Keké O Solteiro Até Morrer Então é essa a playlist, espero que vocês tenham gostado comenta aqui abaixo quais as músicas você também escuta e se você conhece alguma música que eu ainda não coloquei em nenhuma playlist aqui no canal deixa aqui nos comentários pra eu conhecer também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau!